Boas pessoas aqui para arranjar se estivesse Bem, hoje estamos aqui com uma nova série de Minecraft.pocatelica Eu gostaria de saber o que gostaria de ter uma nova série Minecraft.pocatelica, o tito ainda não sei como vai ser Mas depois não vai conseguir Entretanto, vou meter isto em primeira pessoa Já aqui em primeira pessoa Logo, temos aqui uma nova série Isso é aqui. Então, vamos. Já aqui, tem risco, tem risco Nada. Não! Tem risco 3 cani e 2 com os seus Não! No! Vamos montar aqui mais uma faquinha, 6 candida e 8 horas de coro, esforço também. Vá... Eu já tiro mais que eu vou... Para dar inscrito pra viver. Aí vai né! Para viver... sem morrer, sem morrer, sem pagar no Brasil agora estou a panamalheira vou pegar mais uma doutora agora vou processar vou passar vou fazer a mesa de de criatividade de criação pronto, já está olha lá bequinha eu acho madeira não não muito demora bem se vocês quiserem a série deem um like favoritem comentem para a próxima e que deve ser em menos área vou acostumar a buscar madeira a minha é só madeira vai ter no fundo de equilíbrio por isso que estejam atentos a essa e que vai ver e outra coisa temos que posicionar um título para a gente sobreviver a esta série depois vão vir para móveis zombies aranha crito quipers e agora com esta nova atualização não sei se vai haver mais olha anda cá mais 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 modos ah diga-me nos comentários que vocês gostariam que eu vou fazer nesta série então é que só não é é que que é que é Temos que sobreviver nesta série, agora vou procurar um sítio para passar a noite, enquanto Estou a procurar um sítio, vou estar a falar com vocês, o que é que vocês gostariam que ele fizesse na série, deixem aí nos comentários, por favor preciso de saber, com urgência, o que é que ele faça, com uma série destas, locomóveis, ou matar móveis, ou matar galerias, e o que tinha que ficar, eu estou a falar, eu adoro a canada, eu vou ter móveis, eu ainda não procurei nenhum lugar, para ir dormir com a equilíbrio e não consigo procurar o vegas O que eu não posso correc Roux 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 Rame rar Vou Agora Vou! Não há o que opathos Viver 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 Eu vou fazer este examen para explicar a vocês E se vocês quiserem, deixem os comentários Mas se vocês não deixem os comentários Eu vou fazer a mesma Basta gravar vídeos Basta não deixar escrito Tenho poucos Mas vou continuar assim Um, dois, um E... E até a sala de chintal Que é o meu sonho Se deixar a chintal Eu vou fazer um estereo Para que se tiverem enquanto Um espetáculo Agora tenho aqui arenhas Que podes montar a casa Arenhas Como ele? Sia Não dá uma As arinhas são frantas, mas dão para matar. As arinhas são frantas, mas dão para matar. Esta é a ultima aranha Esta é a sua espéia e a peia Bem este vídeo para mim está a melhor O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários Tenho aqui os dois pés Por isso Vou meter em terceira pessoa E vou arrancar a boa O pessoal Vou deixar este primeiro episódio Por aqui Espero que vocês gostem E deixem aí que Inscrevam-se Ai Caralho Caralho Eu quase me perdi logo no primeiro episódio Então, pronto, eu só mais por dizer que eu não vou pagar nenhum desafio, mas vou pois, se eu morrer, pago um desafio, se eu conseguir não morrer em 5 episódios, pago um desafio e deixem aí nos comentários qual o desafio, o desafio, subscrevam o meu canal, quero chegar aos meus inscritos, quero ser um youtuber, um como os outros qualquer, mas só quero me divertir, ah, outra coisa, ainda vai continuar até eu morrer, se eu conseguir morrer, tudo bem, vou pagar a pessoa física, se eu não conseguir morrer, vocês vão me dar um desafio, o que vocês acham, se vocês acharem bem, comentem aí nos comentários, se vocês acharem mal, tenho que tentar, tenho que tentar, sobreviver e não morrer, por isso, fabricem, comentem, subscrevam, e não, ativiquem o meu canal, por favor, tenho 22 inscritos, para o meu começo, esta seguinte já não vai ser a mesma, só foi para fazer o episódio, e obrigado, fui! Eeeeee!